Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o player profissional do CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo, mesmo sem voz, trazendo para vocês mais uma vozinha de campeonato, beleza? Essa foi uma partida quase perfeita na nossa parte, nossa TR foi muito bem jogada, eu espero que vocês curtam. Tem muita diquinha de cal aí no meio do caminho, como jogar, informação, lidar, fazer as coisas, então acho que sempre agrega bastante, beleza? Deixa aqui nos comentários se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, porque pobre de campo eu sei que é uma parada que a galera curte bastante, no nível que a gente está jogando, como a gente está aprendendo muito, não tem problema expor tanto como os profissionais já de alto nível, então como a gente está evoluindo, incrementando muita coisa, além de vocês verem a evolução, também é do caralho a gente poder se cobrar de melhorar e trazer coisa nova todo dia, beleza? É isso, antes da gente ir para esse conteúdo rapidão, uma daquele grande salve para o Gabriel Silva, que é o nosso novo assinante lá do PicPay, e naturalmente vai passar um adzão para você aí do Force Drop, se você utilizar o cupom 40GIL lá no Force Drop, você concorre a essa faixa de couro que está aparecendo na sua tela agora, é uma luvinha de mil reais para todo mundo que utiliza o cupom 40GIL lá no Force Drop, beleza? Então é isso meu clã, vamos que vamos, Rafaão, taca ali pau no ad e bora para o vídeo. Playstore.com, para compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins e CS Gold tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro, o pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL para ter descontos em blakestore.com, vamos que vamos meu parceiro, que a skin mais bonita te espera na Blink. Tem um pequeno lá de cara, não passa isso para o baixo. Está pequeno, calma, 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 ele está lá da frente ainda, vendo para onde eu vou. Só calma, só calma um pouquinho. Olha, ele saiu da frente, pode sair isso para o baixo, velho, estou rodando para o baixo. Para o baixo é meu, velho. Suave. Pode começar, SH. Está lá na frente, ligar isso. Já estou, já estou. Foguei a primeira, foguei a segunda. Bombe, carro, bombe, carro e porta, bombe, carro e porta. Carro morto, bombe, bombe, buraco, bombe, buraco. Boa, morreu, morreu, bombe. Vai comer um porta, cuidado, cuidado. Estou plantando direto. O Elstamirado escuro, está bom? Nada fora, nada fora. O relógio na porta, tem um buraco. O buraco é meu, o buraco é meu, o buraco é meu. Eu jogo quando você atirar, estou marcando o coach, não tem nada o coach agora. Buraco, toma o H.S. Estou marcando o buraco. Estou mirando, mirando, buraco é meu. Está fechada, boa, boa. Porta, porta. Toma o Mel. Toma o H.S. Boa, boa o Elstamirado escuro, bombe. Ok, morro. Vou fazer a ganhar nesse card. Tem baguei, varanda? Tenho. Tenho sim. Lá na frente, lá na frente. Vou pagar um, dois, três e baguei. Boa, basta ter para o lado esquerdo e o meio. Varanda morto. Toma. Fazer o primeiro tempo. Respira, respira, não faz nem não. Faz 1.10. Meio, meio e o lado esquerdo o SH? Lá atrás, lá atrás. Pode fazer, peixe. Isso. I'm filming smoke. Primeiro do fundo, deixa eles errar eu. Vou lá na esquerda. Peguei meio, o SH. Você pegou, a gente matou o quê? Um varanda e meio, né? Varanda e meio, sim. Se tiver flash, eu dou clear atrás da porta aqui. O SH tem o seu smoke, não tem? Pode AK, o SH, calma. Tá, Rup? Eu tenho, eu tenho. O gas smoke no split B, tá? A gente não vai splitar, a gente vai executar a varanda. O gas smoke no split B. Wells, vem descendo para a varanda. Pelo menos flashzinha não, só para dar clear aqui atrás da porta? Tem, eu vou bangar, banguei. Bora fechando para a varanda, guys. Moca aí o split. Smoke aí, basta CT. Smoke aí, element. Vai ser só element, vai ser só element. Pode fazer, Wells. Já faz a sua e vambora. Faz a banguei, cara. Não tem um banguei. Jogou em um banguei mesmo, gente. Muito sábio. Rampa, rampa, rampa. Miado, rampa. Muito rampa. Planta, marmita. Um base, um base para o seu andar. Tá. Eita, 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 rampa. Morto. Ata esse newb aí. Boa. CT, CT último, CT último. Vou abrir os azar. CT, CT, CT tá rushando aí, velho. O Wells tá muito longe, tio. Eu jogo, tio, eu jogo, tio. Fica suave, fecha aí. Ele vai pegar a câmera. Pegou, Zé. Morto. Boa. Pegou, pega cá, pega cá, Ju. Tem a cá, tem a cá neles, pá. É isso. Acelerei B. Calma, calma, PC. Não abre muito não, que você vai ficar na minha frente. Nada B, nada B. O Wells tá tinha um X, um B, velho. Não tem nada. Vai ter um na porta do meio de Zeus e o resto tá no A, velho. Só vem aqui. Tô indo com o restinho, velho. Cuidado do varanda aí, meu mano. Coloquei porta do meio, só vem, velho. Peguei meio, já. Pode entrar. É isso. Cuidado com o meio smoke. Cuidado com o meio smoke, Rooka. Acho que vai fazer isso. Varanda. Ó. Varanda, vem embora, vem embora, ó. Vem, vem, essa. Outro varanda, velho, com certeza. Vou tentar jogar fora aqui essa cama. Pro baixo, pro baixo. Velho, eu vou ganhar buracos pra você, tá? Pro baixo, passou agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá com você na base. Tô minendo, estreifando base pro seu, Wells. Pode ficar com o tranquilo. Fechou, fechou. Peguei as pro baixo. Fica aí comigo, fica aí comigo. Tá com você. Só não quero abrir na smoke, eu tô com medo da terra. Tá ali na minha direita, pô, mas fica comigo. Quer flash base, Wells? Quero, quero. Pode botar. Bunguei retão aí, mano, pra você. Olha a base, olha a base, CH. Tá aí, tá aí. Varanda, varanda último. Varanda, na esquerda. Ué, é isso. Tem o Bunga da nuca, não tem ninguém me arro no meio. Pode ir direto. Bunga da nuca. Bom, tu vou, passou um bunker, passou um bunker. Pode ir. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um, 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 perto. Tá aqui, cê não. Tem o Bunga, tem o Bunga. Tem o Bunga, tem o Bunga. Cê tem, cê tem, cê tem, cê tem o último. Cê tem o último, cê tem o último. Guys, três e um, três e um. Pega o seu quatro aqui. Pega o seu quatro aqui. Ice! É isso, porra. Vem comigo, porra, confia. É nóis, caralho. Eu jogo pra porra. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Não, não, brincadeira. Não, não, brincadeira, tá? Aliás, mano, tá com o respawn bom, peixe. Eu com o respawn muito bom, velho. Então vocês dois, faz a de você passar pra zumbra. Faz aquele fake, é, isso aí. Fechou. Fechou. A primeira da varanda é minha, é chá. Tô só pegando o pulo aqui no meio. Dá pra gente... Tô dando varanda, você aí, toma a varanda. Finalizar a varanda, hein, galera. Vou tomar a varanda curta. Ah, daí, daí, daí. Esmolviu, esmolviu, peixe. Dois. Calma, 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 peixe. Não joga. Voltei, voltei. Volta, volta, volta. Volta, volta. Claro, era um B e um L. Era um B e um L, certeza. Tá marcando você. Tava no L, tava no L. Tava L. Peixe, fecha, fecha, fecha. Tô fechado. Não, fecha, eu tô falando fecha pra cá, velho. Pô, beleza. Se ele tá no L, daqui a pouco ele vai pegar a varanda, mano. Acho que ele vai vir em fundo pegar a arma. Tá fundo, tá fundo. Pode ser. Tá fundo, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bunker, tá bunker. O B tá clear, gente. Quer flash? Pegou a K do Rupert, não. Tô indo o Corsa, que tô no carro já. Tá bunker, certeza? Tá mirado em mim, menos 90, entrando em casa. Entrou casa, com certeza. Volta pro fundo, mano. Volta pro fundo, isso. Pode plantar pro fundo, sem medo. Mas tá na boca da varanda já. Tá suave, tô de mira, mano. Ele tomou menos 50, no mínimo. Eu tô com a sua varanda no chifre, tá? Suave. Acho que ele vai guardar, mano. Tá meio, meio, meio. Porta? Tá meado, meado, essa é a garra. Meado. Caralho, meu braço tava do outro lado do pé de ar, viado. Arma na mão. Molo B. Tramei. Peguei buraco já. Acelera aí. Tem a mola tomada, tem vinho. Entra pro buraco aí. Por carro, dispara. Pô, é nóis, é nóis, é nóis. Só plantar e não perde arma. É só nóis e não perde arma, velho. Eu também base, baguei a base pra ganhar ali. Caramba, base, caramba. Tô com o Rupert, tá? Suave. É nóis. Matei. Tem CT. Cara, esses dois são escuros, mano. Mas, tipo, eles podem vir pra aqui, viu, mano? Pode, 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 pode. Pode ir pra lá, Rupert. A galera é meu. Tô com a meira da janela. Smokei porta. Vocês estavam comendo esse H? Cara, eu me matei aí. Não vi ninguém, não. Vou pegar inf pulando, tá? Não tem nada, não tem nada. Só se tiver close. Não tem nada. Aqui é a W, Rupert? Ah, já tá, né? Eu já tô, já tô, já tô. Eu vou sair pela, pela escura, mano. Pra não perder o colete. Alp e meio. Tá, tá no fundo só a varanda. Pode ganhar o... A varanda vai sem medo, peixe. Tá ok. Suave. Dando bomb, dando bomb. Guys, guys, guys. Seguinte, a gente tem um varanda e um no fundo. Ah, eles estão em 3A. Eles estão em 3A, velho. Caralho. Tinha uma up e meio, tinha uma up e meio. Vamos lá atrás da porta aí. Prepara pra fazer smoke aí atrás da porta. Prepara pra fazer smoke aí que eu vou fazer smoke em cima da caixa de CT. Eu smoco, eu smoco, eu smoco. Pode fazer, hein, vai. Explita B, velho. Pode fazer aí, guys. Baguei, mano, meio. Baguei, baguei. Tá legal. Tá CT, tá CT. Boa, Saga. Mais um CT. Mais um CT, eu tô certinho. Burato, bom. Burato, CT. Batei mais um B. Doi CT, 100%. Pela porta, não. Pela porta, não. Boa. Foi monstro demais, moleque. Chama nóis, chama nóis. Você é um deus. Vou gravar, Doutor. Aí, smoke o B tá safe. Smoke o B tá bom. Eu sei fazer a janela e... Vamos redominar fundo, vamos redominar fundo. É, recomeça, recomeça, guys. Vou colocar uma flash pra você ganhar a milho da varanda. Baguei. Tô muito sério, né? Minada meio, de cara. Tem varanda, com certeza. É, o banco é uma em cima da varanda pra você. Voltou, voltou. Vamos redominar fundo aqui. Tá, eu vou desmocar prego e vou voltar. Deixa, ele pode estar dentro já, tá? Eu vou ficar parado aqui, vou jogar de novo. Só calma, só calma, só calma um pouquinho. Eu vou... Deixa ele chegar aqui que eu vou fazer uma flashzinha dentro. Então, ela vai se cair na sua frente, tá? Uhum. Onde ele veio? Ela tá atrás, ela tá atrás. Tá daí na outra. Pera, eu voltei. Deixa eu varar ele, pera aí. Daqui. Saiu, saiu, tomou. Saiu. Da bunker ele. Só, só, só recomeça e vamos varanda. Recomeça e vamos varanda, guys. Recomece e vamos varanda, guys. Tem meio de alp. Pegando a up do Roper. Eu não tá de cara. Eu tenho flash varanda. Vai querer flash varanda? Sim. Eu vou bangar. Banguei. Não tá aqui, vou colocar o primeiro tempo. Já prepara o element, Roper. Eu não tenho nada. Eu não tenho element. Pode... Faz os flashs então, Roper. Pode sim. Ah, é meio de alp. Tendo bomb. Morto bomb. Fundo de CT. CT, CT agora, Roper. CT, osso. Eu vou tomar a varanda. Pode ter varanda costa e tem um CT. CT é meu. Tem um alp, viu? Cuidado ele e fundo. Caramba, meu fone tá parando, velho. Dá no pé varanda, dá no pé. Moua, Roper. Pode ter mais um. CT, CT, CT. CT é meu. Voltou, vai dois já. Moua, Roper. Vou roubar um. Tá abençoado. Pode estar meio aí, Roper. Vou sair da varanda, não. CT, CT na base. Onde nasce aí? Correu meio, correu meio. Tá na... Se você pular, tá na direita da caixa. Direita da caixa. Não tá de mira em você. Direita, direita, direita. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O cano. Baú. Tomei banger. Mano, a smoke nem caiu até agora, velho. Por você, cara. Vou botar o carro. Eu molei o carro. Molei o carro. Explama, explama. Explama. Acalma, guys. Acalma. Seguinte. O Elso. O peixe. Sai do bunker. Sai do bunker. Sai do bunker. Faz uma faixa alta aí. Vambora. Vem aqui, vem aqui. Pega um pezinho aqui, peixe. Fica em cima do azul aqui. Só garantir o meio do fundo. Pode ficar em cima desse ferrinho aqui. Agachado. Desce um pouco. Desce um pouco aqui, ó. No ferrinho. Isso aí. Cara, existe um mundo que os caras passaram o corte daí, tá? Guys, eu vou, eu vou smocar base. Explica a B, tá? Esmoquei base do fundo. Pê, você vai ficar com o fundo bem larquezinho, chatão, velho. Eles vão achar que a gente vai entrar fundo, mano. Tem o meio. Meio alto, pô. Baranda, baranda na boca. Um mil. Baranda, baranda puxou, baranda puxou. Meio de cara aí, esse, cara. Você pode marcar de lado. Pô. Que esse, maluco? Acho que ele vai dar de conta pra você, Pê. Você não sabe por que você tá aí, não. Tá bom, esse, moleque. Meio. Meio CT, tem um meio e um CT, calma. Deixa eu matar o meio. Eu me viu passando pro escuro, esse pá, eu marotei. Mas tá escuro baixo, baranda, esse pá, velho. Ah, meu medo. 20 segundos, cara. CT parado, igual um post, velho. Na esquerda, cê. Me molaram aqui. Molaram o meio. Peguei varanda, acelerei, mano. Só vai, só vai. É isso, a gente vai comer fundo aqui. Bora, bora, pê. Peguei bomb. Ué, escada, escada. Ah, Deus. Tá na frente da rampa, tá pra esquerda, tá pro L. Tomei barco, tomei barco aqui. Uhum. Mano, acho que tinha um estudo baixo, mano. Abriu, abriu o carro, 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 carro. Tem carro? Vamos lá, ele então. Cuidado, ele tá de mira. Vamos lá, ele. Vamos lá, ele tá de mira. Carro, 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 carro. Mata, mata ele. Tá escondido pra nós. Tem 12 e meio, 12 e meio. É de 12? Tá de 12 e meio. Recuperou a K escuro. Pode botar pro fundo aí, né? Tá no varanda aí, fiz a HE. Bota pro fundo aí, que é bom. Pode vir a K meio, viu? Fundo aí. Ficou a varanda. Vou esperar ele comer o bomb aqui. Fica agachado aí. Vou dar de tirar porque tem. Bangou? Mas não foi. Essa foi. Vixe, já sei, já sei, já sei. Tô com a mira da varanda. Eu batoi no fundo, véi. Tô com a mira da varanda. Tô com a mira da varanda, 3, 3. Granada out. Peguei P, acelerei. Pega, 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 pega. Pega aqui, pega, pega. Pega a P, talento eleita, pô. Tô vendo, tô vendo. Fica agachado. Ah, já é. Deu moro. Show, show, é meio. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Varanda, varanda. Peguei CT. Tô com a mira do fundo. Boa. Valeu. Nada, já vou desmocar prego. Desmoquei prego. Ficou a varanda. Banga aí, banga aí. Eu voltei pra redomínio, fi. Tem bug não, véi. É redomínio. Calma que eu bango, calma que eu bango. Mas não é pra dominar na frente, não? Banguei, banguei, banguei. Ah, é pra deixar o primeiro tempo, né? Vai, velho. Já vem voltando, já. Deixei o primeiro tempo. Ô, peixe, mantém a varanda você. Mantém a varanda você. Beleza, beleza. Spunko fundo. CT, CT subiu pra A. CT subiu pra A e bolou varanda. A gente dá depois dela. Oi. Não, não. Eu quero nela mesmo. Tá bom. Tô com ela puxada, mano. Você tá confiado em sua vida. Banguei. Passa o número que liga atrás dela aí. Na porta. Não, atrás da porta. Banguei. 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 Batendo fundo, batendo fundo. Mais, tem batendo fundo. Tô cravado corner. Tô cravado corner. Tem flash não? Vou pegar um, dois, três, banguei. Banguei em cima. Vou tomar o carro. Close, close. Pesce, começa a jogar. Pesce, começa a jogar. Calma, vai jogar. Desbloquei a Yunga. Foi pro L. Ele foi pro L. CT morto ou CT morto. Desbloquei, viu? CT miado, guys. Não tinha nada a varanda. Não, não tenho. Não tem o que. Na ousadia. Pois é, mas... Eu agora tô fodido aqui no carro, G. Eu vou tentar ir pro fundo. Vem agora, vem. Vem pra fora. É que você tem a molotov pra ganhar um round aqui. Tá no ônibus corvo. Comeu varanda, varanda. Os dois varandas, os dois varandas. Os dois varandas, cê por cento. Pode ter caído um. Acho que é correndo, velho. Ela pegou, acho. Eu também acho. Ela é correndo. Ela é correndo. Valeu, velho. Puta, valeu. Bolou B. Calma, calma. Tamo na boca do B. Matei o carro. Deve ter mais um bomb. Boa. Boa. Mais um bomb. Peguei. Morto. Tem um na sua direita, Wells. Tem porta. Dois aí, dois aí, Wells. Ele não sabe de você, velho. Nossa, tem um CT. Banguei uma reta aí, Wells. Eu vou molar uma na sua frente, tá? Molei, calma. Fecha. Banguei outra. Banguei na sua frente, Wells. Comeu, comeu. Comeu, comeu. Round on, velho. Vamos, Gil. Jogou pra caralho. É isso, irmão. Tem me treinada por isso. Banguei. Uhum. Não abala. 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 Mano, tem um fundo aqui. A gente vai varar ele, vai varar ele. Passa o porte, passa o porte. Tá dentro. 100%. Moito, 2,5. Mano, joga fora essa K aqui, que tá do meu lado. Tem um pra B, Wallace. Acho que é B e... Vou CT. Acho que é B e... Tomei da CT. É mais um, mais um, mais um. Mais um rampa B. Rampa A, guys. Rampa A. Tá pro L aí. Tá pro L. Pode ir pra B, pode ir. Chegando CT agora. Tá aí, tá CT, tá CT. Vou pegar o K, que eu vou me deslocar aqui. Tu não entendi. Que doiteira, cara. Ah, eu tomei dele aí. Ah, era pra isso. Ih, tem quatro caminhões embaixo aí, velho. Não tava nenhum. Tem, tem. Tô chegando no meio. Só espera um pouco. Bang agora. Não tá meio, gente, velho. Smokei CT. Mano, nem vou entrar meio B. Calma, calma. Vamos varando. Mano, fundo vai jogar daqui a pouco, velho. Ok, vamos varando. Mano, gruda na minha aqui. Smoke a da frente. Smoke a da frente. Ah, então vai. Abre a planagem, viu? Tá bom. Nada aqui de cara. Vou pagar uma indireção. Carro, carro, carro. Pegou? Peguei, peguei. Planta pra varanda. Tem fundo. Banguei fundo. CT, CT com o meu. CT com o meu. Ih, desses merda. Pega C4, pega C4. Não dá pra jogar agora, não. Eu não tenho nada, velho. Se tu conseguir desmocar o CT, é God. Beleza. Não, eu desmoco a boca da varanda e vocês dois jogam, velho. Depois, tem de plantar um pouco mais aberto pra base, que vocês conseguiu pegar em pezinho, alguma coisa assim. Ele cai base com o SH, velho. Varanda, varanda, varanda. Vai estar fundo e varanda, meu mano. Temerado fundo. Tá. Qualquer coisa a gente mata pulando, velho. Varanda passando. Fundo tem um. Fundo também. Fundo, fundo. Tá de medo, tá de medo. Tá. Vai, 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 vai. Tendo bomb. Pega pé, pega pé. Calma, caramba. Não tá, pô. Mata pulando que mata isso aí. WTF? Ele preferiu o KD, velho. Boa. O meu Xbox, que é só a caminha da sua direita. Focando varanda. Ai, foda-se, mano. É varanda, varanda. É rush varanda, rush varanda, rush varanda. Rush varanda. Rush varanda. Tô comando com você. Tô correndo, tô correndo. Pode correr, pode correr. Peguei uma varanda. Tudo varanda, tudo varanda. Tô andando base CT. Parada a mira. Tá, não passou. Passou um. Passou um agora. Morreu. Muito sábio. Morreu. Morando da jogando. Tô. Eu só queria essa estrela, velho. Baguei a outra. Baguei atrás aí. Tem um scout de base. Pode pegar a arma aqui, tu. Ah, já recuei, já. Vamos pegar a varanda. Vamos dominar essa varanda. Varanda e meio. Tô jogando com você. Vou pegar a varanda. Coro base, corro base. Baguei a varanda. Feste, eu bango pra você comer esse smoke, velho. Pode ser, pode ser. Banguei. Você arrasga a banana? Vamos arrasgar. Acho que é, já. Tô caminhando da B. A. B, B. 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 Ele foi zoado. Bangou uma. Não, acho que não comeu. Comeu? Tem outro escuro. Troca. Escuro. Boa, pestei. Eu vou começar travando o meio, tá? Está scout base lá de novo. Eles mou o Tov na frente, você vai ganhar em cima da Molo, velho. Nada. Eles já mou cara a Xbox, pode passar a varanda, viu, guys? Eu tenho flash pra ser varanda e tem flash pra ser varanda. Eu tenho flash pra ser varanda e tem flash pra ser varanda. Varandinha lá na frente, quer? Eu quero a banca. Bango o meio de trás, pode estar comendo o meio. Dade. É o banco pra você comer, C.H. É o banco pra você comer, C.H. É o banco pra você comer, C.H. No meio. Espritando o meio, espritando o meio. Eu smokei a porta. Travei bem. Tô esperando o buraco. Meu quarto, meu quarto. Ai. O cara da porta B, pô. Pô, B é muito grande. Está bem em tudo, velho. Está bem em tudo. Escuro, carro, buraco. É, eu tenho uma bang. Um X1, um X1. T4 está aí fora, Roper. Ô, SH, ali. Eu estou oferecendo flash pra você comer e você não vem atirando, não, mano. Gruda na smoke e vamos limpar, tá ligado? Pode crer, velho. Mas aí eu comecei a atirar, depois você falou. Eu falei na hora que... Boa, rapaziada. Esse foi o vídeo, então. Se você gostou, não esquece de tomar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. E, naturalmente, meu clã, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você curtiu essa pegada e se você está curtindo a edição. O Rafão está melhorando bastante as paradas, a gente está ouvindo os feedbacks e todas as sugestões que vocês dão, a gente escuta, beleza? Então é isso, meu clã. Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço e até mais! Um gigantesco abraço e até mais! Um gigantesco abraço e até mais!